Excelência nas apresentações, convido agora a escola ou academia, palé Primeiros Passos, grupo de excelência e dança, coreografia Caça Fantasmas, coreógrafa Cíntia Corse Múcio, modalidade livre, categoria conjunto Cidade Saranti. A CIDADE NO BRASIL 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 Mente de sombra Busta, makes me feel good I ain't afraid of no dance I ain't afraid of no dance Don't get caught on the light, oh no Busta, makes me feel good When it goes through or down Unless you just want to smile I think you better go Busta, makes me feel good 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 Obrigado.